Música Sagas, a equipe do Balanço Geral está aqui na zona leste de Sorriso, mais precisamente no setor industrial primeira etapa. Nós vemos aqui uma região de muito mato, um capim bastante alto aí. E esse foi o motivo que a Polícia Militar precisou contar com o apoio da equipe do CIOPAER, o Centro Integrado de Operações Aéreas, para identificar um bandido que acabou assaltando com uma arma branca, uma faca, uma distribuidora que fica logo ali na rua Passo Fundo. De lá, depois dele cometer o assalto, subtrair o dinheiro, ele acabou fugindo para essa região de mata. Ele estava com uma camiseta no rosto para tentar dificultar a identificação do mesmo e ele correu para cá. Uma das pessoas acabou até seguindo ele até certo momento, só que chamou a polícia. A polícia chegou até aqui, equipes da Polícia Militar, várias viaturas, a guarnição também de serviço da Força Tática esteve aqui acompanhando. Precisou do apoio do CIOPAER, o helicóptero, o Águia, veio até aqui, inclusive pousou, fez algumas buscas pelo local. Mas, infelizmente, o rapaz não foi identificado. Há a possibilidade até dele ter um comparsa que deu apoio a essa situação e ele fugiu com o dinheiro que foi levado da distribuidora, que, segundo a vítima, ainda não foi contabilizado. A equipe da Polícia Militar ainda realiza buscas para a identificação e a captura do suspeito. Diante dessa ocorrência, passamos a realizar o patrulhamento na busca desse suspeito. Teve também o apoio do CIOPAER e as equipes não param, continuam aí as buscas para ver se localiza esse suspeito que saiu com uma camiseta amarela amarrada no rosto. Se alguém, de repente, visualizar ou esteja visualizando aí, que repasse para 190 ou 197. A polícia acredita que eles ainda estejam aqui, esse milhante? Não, esse trecho aí já foi todo vasculhado e não foi localizado ninguém. A possibilidade de alguém ter dado apoio, então, né? Tem essa possibilidade também, até porque a vítima acompanhou uma certa distância, mas ela não... Ela deixou até por segurança esse suspeito abrir uma certa distância ali para que ele não fosse tentar se agredir. Até o fechamento desta reportagem, o suspeito não foi localizado. Qualquer informação que pode auxiliar na prisão do assaltante pode ser repassada através do telefone 190.